A cozinha limpa de kit! Espere só pra ver o que eu estou fazendo! Ai, isso dá trabalho! Acho que sim! Mas o que tá fazendo? Bom, vai ser... Quer dizer, eu estava... Eu acho que... Esqueci! Primeiro você! Isso foi divertido! É! Mas olha! Eu tô imunda! Olha só pra mim! Minhas roupas, minhas mãos... Virei uma bola de lama! Ficar suja quando você está brincando com lama faz parte da brincadeira! Toda essa diversão me deu fome! Ei, mamãe! O jantar tá pronto! Tô com fome! Está quase pronto, querida! O que é? O cheiro tá bom, mãe! É frango com curry! Kit, o que aconteceu? Parece que você andou rolando numa poça de lama! A Mimi e eu estávamos fazendo castelos de lama lá no quintal! É melhor ir se lavar para o jantar! Está quase pronto! Mimi, o jantar tá pronto! Diga pra Mimi ir se lavar também! Pronto! Limpinha! Ai, de queira! Parece que o jantar tá pronto! E é frango com curry! Ai, você demorou! Vamos logo! A mamãe fez a comida que eu mais gosto no mundo! E eu mal posso esperar pra comer! Mas Kit, não vai lavar essa crosta que tá em você? Tá muito suja! Não! Pensei em fazer isso... Depois do jantar! Você não vai descer sem se lavar! Vai! Já que eu estou com pressa de comer e eu vou tomar banho depois do jantar de qualquer forma, pensei em ganhar tempo fazendo tudo de uma vez! Que nojo! Você pode ter germes e outras coisas nas mãos! Não é saudável não se lavar! É, mas eu tô com fome! E isso vai levar muito tempo! Mamãe vai ficar uma fera se não se lavar! E como é que você sabe? Eu não me importo com o que a Mimi diz! Eu tô com fome e vou comer agora! Ai, minha nossa! Ai, eu tô sempre pronta pra comer esse frango! Hum, você está? Sim! Acho que não! Kit, eu não disse pra você ir se lavar para o jantar agora há pouco? Ah, sim, mamãe! E você fez disso? Ah, não, mamãe! Eu suponho que você tenha uma boa explicação para vir jantar coberta de lama desse jeito! Sim, eu tenho! Eu estava tentando usar bem meu tempo! Por isso não se lavou? Bom, eu tenho que tomar banho depois do jantar de todo jeito, então pensei em fazer tudo de uma vez! Não, desculpe! Papai, o que a mamãe quis dizer? Que você tem que se lavar! É, imaginei que era isso! Eu acho que talvez... Deva ir me lavar agora! Com licença, por favor! Isso! Assim é melhor! Mude de roupa depois do jantar! Prontinho! Mas como é o grande problema? Como assim, grande problema? De se lavar! Por que é tão importante? Porque suas mãos ficam cheias de germes e bactérias durante o dia! Germes e bactérias são coisas ruins? São, sim! Eles podem causar muitas doenças, como a gripe e a dor de estômago! E isso está nas minhas mãos? Isso mesmo! E se não se lavar, os germes podem entrar na comida e deixá-la doente! Mamãe quer que você se lave porque ela gosta de você! Eu não sabia que era tão importante lavar as mãos! Agora sempre vou lavar as mãos antes de comer! Que bom! Agora vamos comer um pouco de frango com curry! O cheiro está ótimo! Hum! Que cheiro bom! Prontinho! Como você gosta! Maravilhoso! Obrigado, querida! Este é pra você, Mimi! Pronto, querida! Bom apetite! Obrigada, mamãe! Kitty, eu sei que é o seu favorito, por isso fiz bastante! Espero que esteja com muita fome! Estou! Na verdade, eu estou com tanta fome que eu quero um pratão cheio de frango com curry! Kitty sabe que não consegue comer tanto! Pronto, por que não começa com isto? Não, mamãe, não! Eu estou com muita, muita, muita fome! Eu não quero um prato igual da Mimi! Eu quero um pratão de curry maior do que o do papai! Eu prometo que vou comer! Imagina se está com tanta fome! Não se preocupe, não vai sobrar nadinha no meu prato! Prontinho! Obrigada! Agora, ata cá! Gostoso! Ah, está delicioso, querida! É, foi o melhor que eu já fiz! Que gracinha! Obrigada, queridos! Está muito bom! Que bom que gostou! Podia comer-se o dia todo! Eu também! Do jeito que a Kitty está devorando a comida, a fome dela é bem grande! Deve ter sido tanta brincadeira na lama! Isso, Kitty! Eu acho que eu não posso comer mais! Bobinha, por que não parou de comer, então? Não precisa comer tudo, sabia? Tia, eu tenho que terminar! Prometi para a mamãe! Eu estou tão cheia! Vai ficar enjoada, querida! Não deve comer depois de estar satisfeita! Não é saudável! É! Bom! Promessa é promessa! Eu vou terminar tudo! Kitty, eu acho que a sua promessa está mais do que cumprida! Já comeu bastante! O que quer dizer com isso? Exatamente! Quero dizer que está bem assim! Não precisa comer mais nada! Ótimo! Nunca mais vou comer! Sabe, Kitty, às vezes quando se está com muita fome, achamos que somos capazes de comer muito mais do que podemos! Sua avó dizia, não tenha uns olhos maiores que o estômago! Quer dizer que não devemos pegar muita comida e deixar sobrar no prato! Entendeu? Da próxima vez, pegue uma pequena porção e repita se ainda estiver com fome! Dessa forma, você não desperdiça comida! Além disso, sua mãe sabe quanto você come normalmente! Pode acreditar que ela dará o suficiente para você ficar saudável! Tá bom! Eu sabia que você não ia conseguir comer toda a comida que pediu! Mas eu tinha que deixar você aprender essa lição sozinha! Aprendi! E nunca mais vou esquecer! Eu também! Posso repetir, por favor? É claro que pode! Aqui está, querida! Obrigada, mamãe! Queria ter começado com menos, para ter espaço para repetir! Não! Eu estou tão cheia que não vai caber sobremesa! Não vai comer sobremesa, Kitty! Essa é nova! Eu fiz umas tortas de maçãs deliciosas e coloquei para esfriar, mas elas simplesmente desapareceram! Acho que não vão ter sobremesas para a noite! Kitty e eu fizemos as tortas na janela esta tarde antes de irmos brincar na lama! Achamos que era um lanchinho para a gente e comemos! Não sabíamos que era para a sobremesa! Além disso, foi ideia da Kitty e ela comeu três de uma vez! Afinal, ela comeu a sobremesa! Não, 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 não!